Música Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre poucas nuvens e o amanhecer foi um pouco menos gelado que ontem. Temperatura mínima 8 graus, máxima 20. Quarta-feira também segue com o predomínio de sol, pode ter algum nevoeiro ao amanhecer, mas o tempo é bom. Temperatura mínima 12 graus e máxima 20. Na quinta-feira tem sol com algumas nuvens, mas não chove. Temperatura mínima 8 graus e máxima 17. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O dia ainda começou frio, mas as mínimas hoje ficaram mais altas na comparação com a segunda-feira. Ainda assim teve geada em diversos municípios, especialmente nas regiões mais baixas do estado. De acordo com a MET Sul Meteorologia, a tarde deve ser agradável com máximas também mais altas. O sol aparece em todo o estado com nuvens na maioria das regiões. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e não está descartada a garoa, no sul e no leste. Em Porto Alegre, temperatura máxima 22 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste 23. Também 23 em Passo Fundo, na região norte, e em Santa Maria, na região central. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 22 graus. Também 22 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Tchau. 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 Tchau.